Ramírez, tenta o remate, já está e mexe o marcador pela primeira vez. O Brasil inaugura o marcador. Nesta jogada há que destacar o passe em profundidade, foi meio golo. Rubinho, envia a bola para o flanco, está na área de penalti. É o golo que eles precisavam para acalmar um pouco aquele nervoso miudinho do 1 a 0. Um golo desenhado na perfeição. O timing de desmarcação foi no momento exato para receber o passe. É o seu segundo golo hoje. Tem tornado tudo incrivelmente fácil. Ganha muito bem o lance. Pode avançar para a área. É um bailinho de bola. 3 a 0 e não vai ficar por aqui. Acabou por ser um belo remate. A bola bateu no posto direito e entrou. Deixaram uma entrega abixerada. Um passo perigoso. Um passo perigoso. Já está mais um para a conta. É uma forma magnífica de terminar um desempenho simplesmente fantástico. 4 a 0. Ninguém deu por mal emprego o seu tempo ao vir a este estádio em vez de ter assistido ao jogo pela televisão. Não vai ficar por lá. Tchau. No vão ficar em vez de ter assistido ao jogo pela televisão. Tchau. 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 Obrigado.